Segura o farraginho da cidade Amizade é a melhor coisa do mundo O amigo de verdade não se vê defeito Como diz o poeta é o amigo É pra se guardar no lado esquerdo Amizade é a melhor coisa do mundo O amigo de verdade não se vê defeito Como diz o poeta é o amigo É pra se guardar no lado esquerdo Ele é corno, mas é meu amigo Ele é viado, mas é meu amigo Mas é brinquedo, mas é meu amigo Pode ser baitola, mas é meu amigo Ele é corno, mas é meu amigo É cachaceiro, mas é meu amigo É viado, mas é meu amigo Pode ser o que não presta, mas é meu amigo O amigo é pacu de ouro Eu tô aqui pra acudir você O amigo por efeito é corpo Se o amigo é de verdade, é feito, ele não tem O amigo é pra acudir outro Eu tô aqui pra acudir você O amigo por efeito é corpo Se o amigo é de verdade, é feito, ele não tem Ele é corno, mas é meu amigo Ele é viado, mas é meu amigo Ele é brinquedo, mas é meu amigo Pode ser fofoqueiro, mas é meu amigo